é isso aí galera bom dia bom dia hoje é estamos no futuro hoje é 2030 hoje é 10 de julho de 2030 estamos aqui no futuro e viemos resolver um probleminha aqui que alguém fez zoeiras a parte aqui é o seguinte aqui foi loteado então isso aqui virou uma estrada reto ali sai na br101 a poucos metros não dá nem um quilômetro eu acho sai na br101 na entrada dos condomínios novos de extremos aí alguém que não gosta de moto alguém que não gosta de moto fez esse buraco aqui mas é um mataburro não não é um mataburro para ser um mataburro a cerca tinha que vir até aqui e daqui já continuar não é isso e reto primeira coisa que o mataburro é feito para o burro não escapar e aqui ia ser todo fresado para ele enfiar uma pata claro que não é como é que isso aqui estava antes é porque modificaram estava com as ripas todas essas ripas assim enviesado e com essas telhas em cima para que a telha a telha suportar a areia para cobrir ou seja era uma armadilha perfeita para quem para pegar um um tatu não que o tatu não vai afundar aí nem muito menos um elefante que aqui não tem né era para pegar os cara que vem de moto de lá fazendo trilha aqui para lá de lá para cá agora se tu vir voado do passa direto porque é bem menor que o entre-eixo da moto comparação da moto se assustar tirar a mão tu cai se arrebenta o maior perigo que eu acho assim tipo o cara vim de lá para cá e ela dá um kick dentro tá ligado e cair ou um pau desse entrar no bucho do cara né o que é pior aí o que nós vamos fazer vamos tapar esse buraco vamos dar o gás aqui e tapar esse buraco e ele faz de novo a gente vem e tapa de novo e ele faz de novo a gente vem e tapa de novo vamos tapar 345 mil vezes beleza vou jogar todo esse lixo dentro e eu trouxe a pá na moto ali ó e até tipo lápis a pá na moto rapazinha bem amarradinha aqui tá firme aqui dá para ir até ó pujar lapão e vamos dar o gás aí suposto daqui a pouco com outro piloto vai vir ajudar o peterson xará extremos xr200 riders é o que embora o gás tudo bom e aí 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 . . . . Valeu, meu cara! Tchau! Obrigado! 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 Aí quando o meu dança... ...comendo um monte... ...comendo uma situação... ...comendo uma retro... Ah! Ihhh! Mas vai! Já foi 80% né? Dois... ...três pés! Não dá nem um metro! Caralho! Ximari! Caralho! Ximari! Esmineto! Olha aí! Olha aí! Ai, tem pressa! Os caras vão passar aí agora, galera! Beleza! Boa! Motor, motor, gasolina... ...se prepara... ...olha, né? Lá vem ele lá! Tá ouvindo? Tá empurrando! Tão aqui, ó! Tão aqui, ó! Trechozinho top, ó! Corretão! O buraco era aqui, ó! Agora tá bem... Bem lisinho, ó! Pra ninguém se acidentar! Era aqui o buraco! Entrando! Ainda bem que tem a garrafinha, né? Não era pra socorrer! O motor tá lá? Tô! 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 Tô!